E agora chegou a hora da sua participação no quadro Você no SP, a gente volta a falar ao vivo com Rafael Pasquim. Como é que a gente fecha essa semana, Pasquim? Vamos fechar bem, viu Flávia? A gente começa o Você no SP com a Maia Eduarda. A Maia Eduarda acaba de completar seis anos. Ela foi comemorar passeando no parque. Foi a Luciana, a avó da Maia, que compartilhou esse momento alegre com a gente. Vamos ouvir um pouquinho? Eu estou aqui no parque para comemorar no aniversário de seis anos. Eu amo muito o quanto é fazer aniversário. Ei, coisa boa, hein Maia? Nós aqui do SP Record desejamos parabéns para você e muita saúde. Agora tem o cachorrinho, o Bandite, que está de olho no sagui, que está aproveitando a trave do balanço para descansar enquanto come uma fruta. Parece que o Bandite não gostou muito de dividir o quintal de casa não, viu? Está ali, só de olho no sagui. Quem registrou e mandou para a gente esse momento foi o Clóvis, de Ribeirão Preto. Agora há pouco a gente viu que a umidade do ar está em nível crítico em toda a região. Até os cachorrinhos estão sentindo essa secura toda. A Dara, esperta, foi logo ficar bem perto do umidificador para poder respirar melhor, né Dara? Está bem certinho o que você está fazendo. Foi o Rejano de Batatais que mandou para a gente esse vídeo. Tem mais diversão no parque. Olha aí a Manuela. A Manuela está se aventurando nos brinquedos. A Manuela é a neta do Rubinho. Foi o Rubinho que mandou para a gente essa imagem. Eles são de leme. Brincadeira boa, hein? E a última participação de hoje foi enviada pelo José Luiz Fabiano. Ele fez um balanço em casa e a cachorrinha da família é que está aproveitando. Olha aí que folgadona. Eles são de Vargem Grande do Sul. Participe você também do Você no SP. Mande seu vídeo aqui para o WhatsApp da Record TV no número 16 99305 4405. Não esqueça de dizer o seu nome, o nome da sua cidade e o nome também de que aparece no vídeo. E como a gente sempre lembra, para rever e compartilhar essas participações, acesse o site da Record TV Interior. O endereço está aí no vídeo, recordtvinteriorsp.com.br. Tico, Flávia. A gente se encontra amanhã, Pasquim? Amanhã, lá na Esplanada do Teatro Pedro II. Está combinado. Até amanhã. Combinado. Até amanhã.